J.M. Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal J.M. Design Gráfico. Muito bem, seja bem-vindo. Muito bem pessoal, na aula passada nós removemos o fundo das imagens dessa moça aqui de boné e dessa outra moça aqui. Duas imagens relativamente fáceis de remover o fundo. E hoje nós estaremos removendo aqui da terceira imagem, que é essa imagem aqui. Vamos pegar ela, vamos arrastar aqui para dentro do Photoshop. Nós estamos utilizando o Photoshop na versão CS6, mas você pode utilizar em qualquer versão do Photoshop a partir da CS5, CS5, CS6, CC 2017 até a CC 2016, tá? Se você for utilizar a CC 2017 e a 2018, o processo é diferente. Então eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um outro vídeo depois, mostrando como se faz na versão do Photoshop CC 2018 e 2017, porque é muito diferente das versões 2015 e 2016 e da CS6, tá bom? Então vamos lá. Vou clicar aqui nessa camada com o botão direito e vou em duplicar a camada. Vou clicar aqui em OK. Seleciono a camada de baixo e eu vim aqui nesse efeitozinho aqui e vou aqui em cor sólida. Aqui eu vou escolher uma cor para o plano de fundo. Vou escolher um tom meio verde e vou clicar em OK para confirmar. Não verde não, vou colocar um azul, gosto de azul, vou colocar um azulzinho aqui e OK. Pronto, criei um fundo azul. Vou selecionar a foto da modelo. Agora vamos pegar a ferramenta seleção rápida. Aqui eu vou configurar o tamanho e eu marco a opção aqui, ó, melhorar automaticamente, OK? E eu vou clicar por dentro da foto, ó, para ir selecionando a foto. Ó, está meio pesado para trabalhar, está vendo que a bolinha está rodando aqui? Isso é porque essa imagem está muito grande. Então, eu vou dar um CTRL D para cancelar a seleção e vou aqui em imagem, vou em tamanho da imagem. Bom, aqui eu vou ver aqui a imagem está com 1,82 metros, né? Quase 2 metros. E nosso cartaz, ele será de 30 centímetros por 45. Então, eu vou jogar aqui a altura para 45, que é o que eu preciso. Vai dar 45 por 30, vai ficar a mesma proporção do meu cartaz, está vendo? Eu vou diminuir ela com a mesma proporção. Vou clicar aqui em OK. Pronto. Então, o nosso cartaz será esse tamanho, então eu não tenho necessidade da foto ser 2 metros, tá? Pronto. Então, agora a foto vai ficar muito melhor para estar trabalhando. Então, vamos dar continuidade. Eu vou selecionar aqui, ó. Ó. Eu vou diminuindo aqui, ó. Vou marcando, vou selecionando a modelo. Somente as áreas que eu quero, tá? Ó, eu quero só ter a parte do cabelo até aqui. Pronto. Já selecionei. Agora, com ela selecionada, eu vou vir aqui em refinar aresta. Ó, veja que ela já revelou ali o fundo azul para nós, porque eu escolhi esse fundo azul ali. Só que para isso acontecer, você tem que vir aqui nessa setinha e escolher a opção em camada. O atalho é a letra L em seu teclado, tá? Pronto. Agora, vamos refinar o recorte. Para isso, você vai pegar aqui esse pincel. Você vai escolher um tamanho para o pincel aqui, ó. Você olha para a foto aqui. Esse tamanho aqui, mais ou menos, tá? Um detalhe importante que eu quero que você observe é o seguinte. Quando você for trabalhar a sua foto aqui, ó. Eu vou aumentar até o zoom um pouquinho. É, você não passe em cima, assim, do jeito que eu estou fazendo agora. Você posiciona esse x aqui na parte de fora. Essa parte que está o x, ó. Passando em volta, ó, tá vendo? Do cabelo pelo lado de fora. Para não deixar danificar o cabelo aqui, tá? A imagem. A imagem em geral. Pronto. Aqui nós vamos devolver o cabelo dela, tá vendo? Ó. Então, eu vou passando, ó. Tá vendo que sem deixar o pincel invadir a área do cabelo, tá? Pronto. Então, a minha preocupação maior é só o cabelo. O restante é fácil. Então, a gente não se preocupa muito com isso. Pronto. Então, aqui, veja que eu já consegui devolver os fiozinhos do cabelo dela. Aqui, pessoal, não há muito o que ficar mexendo, não, tá? Se conseguir um resultado mais ou menos satisfatório, você não tem que ficar mexendo muito, não. Que não vai adiantar nada, tá? Então, pronto. Nós já conseguimos o que nós queríamos. Já temos fiozinhos ali. Agora, o que nós temos que fazer aqui é fazer apenas alguns pequenos ajustes aqui. Eu vou aqui em raio, tá? Vamos ver aqui, ó. A gente vai olhando lá e vê se você está conseguindo um resultado bom ou não. Aqui eu vou em difusão. Vou difundir um pouquinho para sumir um pouquinho com esse fundo ali. Deixa eu ver aqui, não. Não vai precisar difundir, não. Vou colocar contraste, tá? Tá vendo? Um pouquinho de contraste. Contraste, o contraste faz com que esse nervoamento que está ali, ele vai sumindo, ó. Tá vendo? Está limpando mais a sua imagem. Já sumiu quase tudo ali, ó, tá? Só que você tem que tomar cuidado de você não colocar muito contraste, não, tá? Então, tem que ser sobre equilíbrio. Você vai colocando e você vai observando, tá bom? Aqui, agora, vamos aqui na opção aqui deslocar. Vou jogar um pouquinho para cá, ó. Aí ele aumenta para cá e diminui, tá? Então, ó, já limpei quase tudo. Utilizando aqui deslocar. E agora vamos descontaminar esta, tá? Aqui a gente puxa um pouquinho para lá, ó. Então, assim, você vai limpando a sua imagem, pouco a pouco. Até você conseguir um resultado que fique satisfatório aí, né? 100% pessoal, não vai ficar com essa foto aqui, não. Mas tá bom. Já conseguimos o resultado que nós precisamos, tá? Então, aqui eu vou sair para a nova camada com máscara de camada. Vou clicar aqui, tá? E eu clico em OK. Pronto. Ele vai criar uma máscara de camada aqui nessa foto. Vamos selecionar as imagens de baixo. Todas elas com seção do plano de fundo, tá? Vou deletar aqui. Ok. Aqui, deleta. Pronto. Deixa só a imagem ali, ó. Aqui tá a máscara. Vou clicar dentro da máscara, tá? E dentro dessa máscara a gente pega aqui, pessoal, o pincel com a cor preta para frente e a cor branca a gente joga para trás. Ok. Vamos ampliar. Vamos fazer uma pequena limpeza em algumas áreas que for necessário. Você aumenta o pincelzinho aqui. E aqui você faz mais algumas limpezas em aqui, ó. Aumenta. Escolhe aqui o pincel, ó. Configure esse primeiro pincel e aumenta a dureza dele para 20 aqui. E você trabalha aqui em volta, ó. Suavemente. Fazendo uma limpezazinha aqui em volta, tá? Diminuir o pincel onde for necessário. Ó. Ok. Aumenta aqui. Eu não vou caprichar muito não. Eu tô mostrando para você como é que se faz aqui, que é para você saber fazer. Bom, aqui o recorte aqui. Eu vou passar um pouquinho em volta da borda da minha foto. Aumentar um pouquinho o pincel, tá? Aqui. Passar um pouquinho em volta da borda aqui, ó. Deixar o fundo azul, invadir um pouquinho o beiral do braço dela aqui, ó. Vai ficar um pouco mais natural, tá vendo? Ó. Que a imagem fica como se estivesse saindo de dentro do fundo, né? E fazendo isso aqui. Esse acabamentozinho aqui, ó. Olha só como é que fica legal, né? Ó. Vendo? Ela não fica saltando aí. Ela fica como se estivesse saindo de dentro do fundo. Se você fizer esse pequeno detalhezinho aqui, ó. Tá? Ó. Olha lá só que legal, né? Então, pronto. Não vamos mexer muito nisso aqui porque não há necessidade para o nosso projeto. Isso vai, você vai trabalhar mais ou menos dependendo do projeto que você quer. Para o meu projeto, o que eu preciso é isso aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou aumentar. Eu vou colocar um pouquinho também ali, aqui em cima também. Vou passar um pouquinho aqui, ó. Deixar fundir um pouquinho aqui também, tá? Isso aqui, já estou fazendo isso aqui porque isso aqui já vai fazer parte lá para o cartaz, né? Para já ter uma boa mesclagem lá quando eu jogar no cartaz. Já ter uma boa mesclagem da imagem fundindo com o fundo, tá? Então, pronto. Aqui eu vou clicar com o botão direito dentro da máscara. Vamos aplicar máscara de camada. Tá? Aplicou. Remove essa imagem do fundo aqui, ó. Seleciona e deleta. Pronto. Pega aqui a ferramenta de crop, que é a ferramenta de corte. Corte o excesso, que nós não vamos utilizar essa parte aqui para cima, tá? Ok? Vou deixar até aqui. Pronto. Vou deixar ela um pouquinho maior aqui. Vou aqui em arquivo, vou salvar como, tá? Ok. E aqui eu vou colocar, nessa pasta aqui, modelo. Pronto. Salvou. Então, ok. Pronto. Nossa imagem está salva. Vamos encerrar essa videoaula aqui. Nós voltaremos na próxima videoaula aí, fazendo o próximo vídeo para vocês. Com a terceira foto, com a quarta foto que será utilizada no cartaz. Vamos dar um... Olá, sou Jesus Mar Moreira. Seja bem-vindo ao canal JM Design Gráfico. Para não perder as nossas videoaulas, marque o vídeo como gostei. Clique no botão assinar. Inscreva-se no canal. Ative o sininho receber notificações. Marque a opção todas. Clique em salvar. Pronto. Agora você tem acesso a todas as videoaulas.